O que vai acontecer? Vai dar, vai dar PT, vai dar No barilho do Zé Cabelo ela vem para sentar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar No barilho do tudo a ver ela começa a gachar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, puxa, gordinho É swing, pão, pão, pão No barilho do outro, afim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? No barilho do outro, afim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar No barilho do Zé Cabelo ela vem para sentar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar No barilho do Zé Cabelo ela vem para sentar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Puxa, rodinha! Ei, novinha, vai dar PT Chama! Tchau!